Estamos aqui com o John Allan. John, prazer estar falando com você, Carlos. Eu queria que você falasse aí no site do Hustabox sobre o teu próximo confronto, agora dia 8, né? Então eu vou estar lutando dia 8 lá no interior de São Paulo. O adversário, eu não sei muito dele ainda, mas a gente está treinando forte lá com o Professor Monstro, Jiu-Jitsu, Marcai, U.S. E a gente está falando para tudo. Vamos lá e trazer a vitória para o Curitiba e para a academia. Legal. John, você começou com o Professor Monstro, né? Qual a tua relação, se pudesse falar um pouquinho para nós, com ele? Na verdade, eu comecei a treinar com o Professor Diego. Com o Diego, né? Isso, comecei a treinar com ele, sou aluno dele. E agora, quando eu comecei a treinar um pouco mais forte, já para treinar no profissional, fiz umas lutas amadoras, daí eu comecei a treinar com o Professor e com o Monço, com o Diego e com o Monço. Então, eu sou aluno dos dois, mas comecei com o Diego e lá o treino é forte, o Professor Nilcinho, o Professor Marcao Cunha também ajuda a gente lá no Muay Thai. E a gente está pronto para a guerra lá. E você vem de vitória, é isso? Isso, vem de vitória. Fiz minha última luta lá no Rio Grande do Sul, nocautei lá em um minuto e vou me buscar no nocaute lá, trazer a vitória para a academia, visitar a chuteboxes. Legal. Quanto é a categoria? 93, filho. Quantos anos você tem? 20. 20 anos. Então, galera, esse aí é o John Allan, revelação da chuteboxes aí para 2013. Foi um prazer falar contigo, Fê. Obrigado, é nóis.